Com o apoio da indústria nacional, o Ministério da Saúde já entregou mais de 8 mil ventiladores pulmonares em todo o país. O equipamento é essencial para ajudar na recuperação de pacientes graves da doença. No mês em que faria 50 anos de casado, o seu Matias, de 80 anos, foi internado com a Covid-19. Ele permaneceu no hospital por cerca de 45 dias e precisou ficar entubado. A esposa dele, Dona Maria José, de 78 anos, também pegou a doença, mas não teve complicações. Felizmente, seu Matias recebeu alta e pôde comemorar as bodas de ouro com a esposa, filhos e netos. A ventilação mecânica foi fundamental para salvar a vida de seu Matias. Deu o tempo do corpo dele conseguir lutar contra essa doença e agora ele chegou em casa e está sendo a festa. Ainda precisa de oxigênio, mas aos poucos a gente está conseguindo superar, não é não, vovô? Uma vez em que o paciente recebe o suporte da ventilação mecânica, ele ganha margem, ele descansa os músculos respiratórios. Consequentemente, a gente consegue recrutar um pouco mais de alvéolos, que é a terminação funcionante do pulmão. O Ministério da Saúde já entregou ao SUS um reforço de mais de 7.900 ventiladores pulmonares. Todos esses equipamentos foram adquiridos por meio de uma estratégia nacional para impulsionar a fabricação de ventiladores pulmonares no Brasil. É um esforço que envolve, além do governo federal, 15 instituições nacionais entre fabricantes, setor financeiro e empresas de alta tecnologia.